Música Bom dia meus amigos, Shavuot está chegando, a festa da entrega da Turá, a festa onde a gente se prepara para receber toda a força da Turá que a gente vai estudar durante o ano inteiro. E assim é, cada festa vem uma força especial, em Pesach a gente já falou sobre a Emuná, sobre humildade, e em Shavuot a força que vem é a força do conhecimento, é a força do estudo da Turá. Assim como também temos Rosh Hashanah, Yom Kippur, sobre a força da Tchuvah, do arrependimento, do recomeço, agora a gente está se preparando para receber a potência do conhecimento que a gente vai desenvolver durante o ano. É interessante ver como que está escrito essa mitzvah na Turá, em que linguagem aparece o preceito, a obrigação da pessoa a estudar a Turá. Não está escrito você tem que estudar, está escrito vishinantam levanecha, você vai ensinar o seu filho. Isso quer dizer que o conhecimento, a essência do conhecimento é a passagem para o filho. Essa é a mitzvah de estudar, a essência da mitzvah de estudar é estudar com o filho. Também sozinho, também faz parte da mitzvah. Não é só a mitzvah como o Tarmut Torá, Kenedget, Kulama. É uma mitzvah que vale por todas as outras mitzvotas. Mas a linguagem, quer dizer, a essência fundamental do estudo de Torá é estudar, passar a tradição da Torá para os nossos filhos. A gente vê isso em algumas passagens. Por exemplo, Rabi Shimon Bar Yochai, ele testemunhou sobre si próprio, Nagmarah, que ele estudou muito a Torá. Não só aqueles famosos 12 anos e mais um, que ele ficou na caverna, estudando com o filho dele, Rabi Elazar, com a vida inteira, desde pequeno. O Rabi Shimon Bar Yochai, ele tem opiniões que ele era paturo, isento da obrigação de fazer outras mitzvotas, como rezar, como fazer shahrit, minhar, vit. Porque ele só estudava a Torá. E ele testemunhou sobre si mesmo, sobre o lugar que estaria reservado para ele no mundo vindouro, no Olamabá. Que ele ficaria, ele e o filho dele, no único lugar mais especial do Olamabá. O mais perto de Akadosh Baruj Hu. Um lugar onde dava para ver Asclapari Ameirá. Realmente um vidro que dá para ver o próprio Hashem. Um lugar muito, muito especial. E apenas ele e o filho dele teriam esse privilégio. Uma pergunta. Por que ele faz questão de falar do filho dele? Por quê? Porque não é a mesma coisa. Eu ter atingido um nível tal de conhecimento a minha vida inteira é uma coisa. Agora eu junto com o meu filho é uma coisa totalmente diferente. É potencializado, é o objetivo final, é isso que Deus quer da gente. Que a gente esteja lá junto com os nossos filhos. A pergunta é, ok, mas eu sou dono de mim mesmo, sou dono das minhas vontades e das minhas escolhas. Eu posso, eu consigo sentar, eu consigo estudar, eu consigo fazer todas as coisas maravilhosas que estão escritas no natural. Porque eu sou dono do meu próprio livre-arbítrio. Agora o filho, o filho uma vez que sai da barriga, do ventre da mãe, é uma entidade separada. Ele tem, ele tem as escolhas dele. A gente não pode escolher por outra pessoa que tenha um livre-arbítrio separado do nosso. Então, como é que a gente pode ser cobrado que o nosso filho estude o Torá, tanto ou até mais do que eu? Shavuot tem uma tefilá especial que a gente faz alguns dias antes. No dia anterior a Rosh Chodesh Sivan, o matfilá, uma reza composta pelo Shlach Kadosh. É uma reza muito bonita, muito profunda, que a gente reza pelos nossos filhos, filhos e filhas, pelo bem-estar material, saúde, espiritual e desenvolvimento da Torá deles. Por quê? Porque o estudo de Torá está ligado com a educação dos filhos. Não são duas coisas separadas. E a gente reza. A gente pode rezar isso todos os dias, não só nesse dia. É uma reza poderosa. E a gente tem que rezar muito por eles. Porque a nossa reza pode influenciar na vontade deles. Na vontade do que eles querem fazer. Afinal, muitos de nós, a gente gostava de algumas coisas na nossa juventude, que talvez não eram as coisas mais nobres. E depois, com o tempo, a gente foi tendo outras vontades, um pouco melhores, um pouco mais sérias, um pouco mais de adquirir mais conhecimento, de ajudar os outros, de fazer bem para os outros. Isso se chama amadurecer. Quem que colocou essas novas vontades dentro de nós? De onde elas apareceram? É Deus que coloca elas dentro de nós. E assim a gente reza para que também essas vontades entrem dentro dos nossos filhos. E a palavra é vontade. A educação, a definição de educação não é passar valores para que os nossos filhos ajam de maneira com aquilo que a gente acredita. O objetivo final não é que eles façam coisas boas, que eles façam o bem. O objetivo final é despertar neles a vontade de fazer o bem. Isso é diferente. Enquanto a gente não despertar neles a vontade de fazer coisa boa, de estudar Torá, de fazer mitzvot, de usar as forças dele para o bem, para o bem deles, da família, do povo e da humanidade, a gente não fez nada. Pais que têm como sonho, por exemplo, que o filho seja um médico, a única esperança que ele tem é se o próprio filho quiser ser médico. Porque os pais quererem isso não vai mudar nada. Você pode tentar de tudo, colocar ele na melhor escola, gastar rios de dinheiro com a educação, colocar regras, colocar limites na vida dele, colocar prêmios. Enquanto ele não quiser, não tem esperança, ele não vai ser. A pessoa faz o que ela tem vontade de fazer. É assim que é no final do dia. A pessoa faz o que ela tem vontade de fazer. Então a função do pai e da mãe é despertar vontades nas crianças. Como fazer isso? Primeiro, exemplo pessoal. Se os pais agem, eles fazem as mesvotas, eles estudam o Torá, eles fazem o bem com prazer, e não prazer assim da boca pra fora, só pra mostrar. Prazer de verdade. Se esse é o prazer verdadeiro, se é isso que guia a vida dos pais, os filhos também vão ter essa vontade. Fora que a gente tem que rezar bastante, que nem a gente já falou. Fazer exemplo pessoal. Colocar eles em ambientes, cercado por amigos, por turma, por vizinhos que compartilham desses mesmos valores. Isso também cria vontade. Ninguém gosta de fazer o que é diferente. Ninguém gosta de ser o único diferente. E quando a gente coloca os nossos filhos em ambientes que não compartilham desses mesmos valores, pra ele sair disso, será um sacrifício enorme. Mesmo que ele talvez queira um pouquinho, essa vontade já vai ser abafada pela vergonha de ser excluído da turma. Enquanto que o contrário, se a gente coloca eles num ambiente bom, que compartilha os mesmos valores, a vontade dele vai ser também compartilhar bons valores. Então, esses três tripés, a reza pessoal dos pais, o ambiente, o exemplo pessoal de fazer o que a gente acredita ser bom, com vontade. Isso sim, vai chegar, atingir o objetivo de despertar vontades em nossos filhos. Isso é a essência de Shavuot. Despertar em nossos filhos a vontade de se conectar e de estudar a Torá. Muito obrigado, Irak Sameach.